O dia que o Peter virou cobaia de experiências médicas. Lois pede para Peter ir no mercado comprar alguns mantimentos, mas ao invés disso, ele passa em um leão e compra um cavalo com sérios danos mentais que assusta a todos da família com seu comportamento estranho e até faz carinho no Peter enquanto ele dorme. No que te fez mudar de ideia, Lois? Ah, eu te amo tanto. Eu te amo tanto, Lois. Hum, eu também te amo, Peter. Muito entusiasmado com a sua nova aquisição, Peter decide escrever seu cavalo em uma corrida. Crente de que ia ganhar, ele armazena várias garrafas de leite na geladeira. Ah, obrigado por me lembrar. Pessoal, aquilo dentro da geladeira não é leite, é esperma de cavalo. Eu sou criador de cavalo agora. Durante a corrida, o cavalo do Peter começa a correr todo esquisito e vai em direção das arquibancadas, deixando várias vítimas fatais. Logo depois, o cavalo acaba morrendo de um infarto fulminante. Peter se livra do corpo do animal jogando o cavalo na farmácia do morte. Devido aos danos causados pelo cavalo durante a corrida, os Griffins acabam adquirindo uma dívida de 100 mil dólares. Para ganhar dinheiro, Peter decide trabalhar com o cobay em experiências médicas e com isso ele acaba sendo injetado com vários genes para ver seus efeitos. Primeiro injetam nele um gene que dava aparência e habilidade de um esquilo. Depois aplicam um gene de comediante que fazia ele ser engraçado mesmo sem contar nenhuma piada. Por último, o médico tenta injetar no Peter um gene gay. No início ele não aceita, mas o médico oferece 125 dólares e ele acaba aceitando. Inicialmente a Lois fica chateada, mas logo ela acaba se animando quando ele começa a exibir comportamentos gays estereotipados, como compras, decoração e até mesmo quando ele prepara uns bolinhos para ela. Quando ela percebe que o Peter não queria ter mais nenhuma relação, fica preocupada e o leva imediatamente à clínica, onde o médico explica que o efeito poderia ser permanente e o Peter ficaria assim para sempre. Com isso, o Peter troca a Lois para namorar um cara chamado Scott e acaba deixando o Chris como líder da família. Chris, você é o homem da casa agora. Pense nas lições que eu te ensinei e seja o melhor líder que puder dessa casa. Deixa comigo, pai! Vendo que a Lois ficou deprimida e com o coração partido, Brian Steele tentou trazer Peter de volta ao seu estado normal. Primeiro o sequestra e o leva para um campo hétero para fazer terapia de conversão, mas nenhum dos métodos aplicados para converter o Peter funciona. Agora peguem esses tacos e mandem ver. Muito bem, está tudo certo. Não, 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 não usem os tacos assim. Não, não, não usem assim também. Tudo bem, escutem, façam ele abaixar e usem os punhos. Não, não, não é assim. Preocupado com o desaparecimento do Peter, Scott vai até a casa da Lois procurar por ele. Então Brian acaba confessando que havia colocado o Peter em um campo hétero. Sabendo disso, a Lois vai até o acampamento tirar o Peter de lá e o devolve ao seu namorado. Então ele acaba voltando para os braços do Scott que havia preparado uma surpresa para o Peter, que era uma brincadeira com ele e mais nove homens. Ah, aqui está o que eu anotei sobre o gene gay. Ah, o efeito passa em duas semanas e meia. Enquanto eles brincavam, o efeito do gene passa. Peter fica muito assustado e está correndo, voltando para a sua família. Muito bem, todos prontos? Puxa vida, me sinto um garoto numa loja de doces trancos com um bando de gays. E esse foi o dia que o Peter virou covaia de experiências médicas. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações.